Primeiro vídeo de react, hein? O jacai lá encontrou me matar pra ver como é que tá 42 pessoas O jacai aqui encontrou já Vamos ver se vai jacai algum tryhardzinho pra me matar Boa Finaliza, porra Olha a fera aí, ó Ruim tipo bot Me matou Agora vou cair lá de novo, tá? Deixa eu já me jogar lá de novo E vamos acompanhar aí, vamos ver Tomara, né? Que seja um cara bom, né? Porque... Cadê alguém pra matar aqui? Tô procurando alguém aqui pra matar, mas tá difícil Ah, eu aqui, pai Nossa Esse cara é muito ruim de tiro Boa Guilherme Guti Vamos ver agora, vamos acompanhar esse cara Ele deu um tiro Puta, ainda não deu tempo Quando eu quero me matar Quando eu quero me matar Os caras não conseguem Nossa Uruguai Noma 10 Galera, olha Trocou tiro de cara Ixi, vai ser Nossa O cara é muito ruim Hoje tá difícil pra poder fazer esse react, hein? Eu quero assistir A gente toma assistindo esse Uruguai, maluco Bora, já trocou de arma Pegou esse Perkz Boa Jogou a Climber Puta, tá naquilo que eu vou morrer pra cima Olha, rushou, matou, levou Já matou 3, hein? Passando o clete Pegou outro Esse lobby é falar agora Que tava muito fácil É que ele não deu sorte Pegou duas fights em seguida Daí não tem como Bem na hora que ele foi slidar O cara pegou ele Guilherme Guti Tá de morse? Vamos ver Embaixo Ah, esse menino é muito ruim Olha Não tá jogando treino não, pô O cara vai ficar parado esperando se atirar Vamos ver o que essa fera vai fazer Tomara que ele Tomara que ele não fique aí só guardando, né? Só escondido Toma Errou Perdeu Ó Ó O sabor pegou Até agora Menino tá bom 5 5 kill Foi lá Vai vender agora o cartãozinho Pegou Pegou a máscara Até agora tá indo bem Tá indo bem Agora vai vender Fazer um dinheiro pra pegar o loadout Só que essa arma dele de longe Que não sei se vai rolar Essa morse dele Ele é muito ruim Ele tirou Ó o cara na direita Perdeu Vai tomar Tem um cara aí nessa casinha Ele demora muito pra atirar Eu sabia Falei Meia, essa arma não ia rolar Nem adianta herçar não Já era Agora vamos ver quem é a fera RB Vieira RB Vieira Boa Boa Nossa Que amassada ele levou Guilherme Guti Os meninos estão numa encrenca Encrenca boa Boa Bom tiro Guilherme Guti Quase Tomou de novo Ele tá com essa arma Ó Ensabou o cara Vou ensabou Ele tá com uma arma miserável Vixe Tomou uma snipada Vai passar a plete no meio do Hum Não sei Eu tô achando ele Vixe Ele joga a bem mais hora Que ele dá umas moscadas Ó Já era pai Pablo Produk Youtube Pablo Produk Lave até que hora hoje? Mano A live vai ser essa daqui Que eu vou só reagir E já era Vou reagir só essa partidinha aqui Só dos tryhardzinho Eu fiquei desapontado Com o Guilherme Guilherme Guti Ó O Pablo já matou onze Três pessoas assistindo ele Ele é quase uma celebridade Boa Pegou mais uma kill fácil Se eu fosse ele Eu só ia ter um mosquit lá Só pra ver o x4 estralar Olha o outro tryhardzinho Olha o outro tryhardzinho Puta que fácil Cara Boa 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 Esse cara que você tá apelando é streamer, ah ele é streamer, não sabia não, bem apelativo esse cara, hein, joga bem, joga bem, mas se só que eu acho que ele tá jogando muito no campo aberto, isso daí tá sendo desvantagem pra ele, que toda hora ele tá passando plete, assista o live dele, eu nunca vi não, depois eu vou dar uma olhada, manda pra mim depois o nome dele, que quando eu for fazer o react eu vou marcar ele, agora, boa, nossa, levou bonito, Daí que eu falo pra você, as vezes os cara fica escondido, o jogo inteiro, é a primeira fight ele já toma Beleza, vou dar uma olhada YouTube Pablo, product, beleza Pablo Vou fazer o react lá, vou te mandar Nossa, que balaço, boa, tá jogando muito, tá amassando Essa WSP faz a diferença mesmo, hein, mas é bom pra essa fight assim, ó, esse jogo mais de um contrário, tá ligado, porque ela é pouca bala, se for pegar jogo de squad aí já não vira Tá dormindo, toma Massou mais um, ó o outro na frente, ensabou a ele, ensabou a ele, ensabou a ele, ensabou a ele, pegou O menino tá amassando muito, boa Fui ver ele, ele tá ao vivo, ele tá ao vivo, né? Fala pra ele que eu tô reagindo ele aqui Tirou a máscara Tirou a máscara Por que que só não guardou ela, pô? Ataque de morteiro a caminho Ele agora vai ter que se desentocar Falei É muito satisfatório ver quando ele vai essa... Fight assim, ó De frente o cara não dá tempo nem de atirar nele Tô telando Já tá já com 21 kills Essa partida tá gostosa Tanto pra ele que tá matando muito pros que morreram Porque até agora ninguém tá de tonfa e nem escudo É bem mais satisfatório ver assim a trocação do que negócio de tonfa Boa, pegou Nossa Que amassada Tá vendo o que eu falei pra vocês, rapaziada? Essa arma que ele tá, essa WSP Ela é boa pra um jogo assim, ó Pra ruxar de solo Se fosse um squadzinho aí já era Ela não é boa Ela não é boa Marca o inimigo lá na frente Pra não tomar a costa Vamos ver como é que tá Ó, tá indo aqui ruxando já Tá marcado Pegou Olha, é só eu falar que aparece o infeliz escudo 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 e tom Facilástico Boa Pegou um reviver Kitzinho de auto-reanimação Bora Agora É você mais três Agora Pegou Que bala bonita Agora Agora Eu vou ser mais um Dá pra ver que ele tem um fone de ouvido bom Pode ver Porque ele escuta legal o passo dos caras Ele antecipa bem também Ó Acho que o cara vai se matar Passou o plete É, o outro tá metrado hardzinho agora, né? Vai ser brigar boa 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 Amassou muito É isso rapaziada É isso Tá vendo? Joga com calma, sem loucura Slido Ó Pronto Vapo Passou o Vapo nele Primeiro react que eu faço e já foi satisfatório pra caramba, pô Já deu logo sorte de pegar um cara bom assim Já deu logo sorte de pegar um cara bom assim E dá uma moral lá no canal do cara, ó Pado product Vamo que Jogo com ele Jogou a muito mesmo E aí Mostro Arrebentou, matou 25, né? Matou 25. Então é isso, rapaziada. Reactzinho feito. Também dá uma moral lá no canal do cara, pô. Pablo Produc.